Eu acho que a equipe teve, hoje, uma melhora em função, em termos de ataque, com a entrada do Wagner Love. O primeiro tempo já era para a gente estar com uma equipe com uma vantagem boa, para dar tranquilidade. A torcida, a nós ali no banco. Mas isso para cá de 1 a 0 é um placar difícil. A equipe boa, a equipe do Nova Iguaçu é uma boa equipe. E eu acho que a vitória foi merecida em função dos dois tempos que tivemos. Afinal, ainda passamos um pouquinho de dificuldade, talvez pelo cansaço e falta de treinamento nosso em termos estáticos. Mas da maneira geral foi bom, foi melhor do que o último jogo contra o Madureira. E eu acho que a tendência é essa, a equipe melhorar de jogo para jogo, desde que a gente tenha tempo para trabalhar.